E aí pessoal, em 2018 eu fui atropelado perto de uma viagem que eu tinha planejado para fazer para o Chile, onde eu acabei quebrando a perna, tendo que vender a minha Lander 2017 e adiar os meus planos até eu conseguir me recuperar. Nesse meio tempo, eu comprei a XRE e comecei a me preparar novamente para a viagem. E hoje eu vou mostrar para vocês um pouco disso. Essa é a minha XRE Adventure 2019 e é isso que eu fiz até agora para me preparar para Tacama. Começando aqui pela bagagem. Na cidade e em viagens mais curtas, eu uso o baú Trafic E27 da Jive. Com esse encosto aqui feito sob encomenda, ambos herdados da minha antiga Lander. Mas para Tacama, eu estou vendo a possibilidade de usar um baú de alumínio da Egeia Caixas, que apoia o Alfredo do Diário de Motochileiro. Os alforjes laterais são do modelo E21, também da Jive, e estão no limite de tamanho do que é prático levar na XRE. O modelo E22 tem um litro a mais de espaço e é bem mais bonito. Mas para mim, não foi o suficiente para justificar a diferença de preço. Para fixar os alforjes na moto, eu estou usando esse afastador aqui da Chapam, comprado aqui na cidade mesmo. Eu gosto dele por ser fácil de fixar e por ter uma construção toda em aço tubular, o que faz ele ser bem mais firme e flexionar bem menos lateralmente. Ele também já vem com os pinos e travas para usar os baús da Jive, o que torna manejar a bagagem para mim na viagem bem mais fácil. O que eu não gostei é dele não ter vindo com um espaçador para usar junto com a base do baú, então eu acabei, eu mesmo, tendo que adaptar com algumas arruelas. O banco, tanto eu quanto a garupa, achamos confortável o suficiente para manter o original durante a viagem. Aqui na frente eu estou usando um protetor de carenagem também da Chapam, especificamente esse modelo que tem os pontos de fixação aqui no motor. Existe uma certa polêmica sobre isso, mas eu acho que os outros modelos que são fixados mais aqui para trás acabam criando uma alavanca muito grande, por isso eu achei esse aqui mais firme. Inclusive já me salvou de algumas quedas, com exceção dessa, onde eu dei azar de cair justamente na quina de um gelo baiano e acabei trincando a carenagem aqui por cima. Mas a razão principal de eu ter colocado o protetor não é tanto conservar a carenagem, mas proteger o radiador de óleo no caso de uma queda mais severa ou de uma batida lateral. Fixados aqui no protetor eu tenho dois faróis de neblina de 40 watts no total. Cada um deles tem um DIY vermelho que eu liguei junto com o pisca-alerta. E caso você esteja curioso, o review desses faróis já está gravado e assim que eu tiver tempo de editar, ele vai ao ar aqui no canal. Para ajudar a diminuir o cansaço gerado pelo vento, eu estou usando a bolha da Criativa Acessórios e aqui em cima tem um vídeo meu falando sobre ela se você quiser saber mais. Aqui na parte de cima, eu tenho esse par de manoplas aquecidas, para me ajudar a combater o frio durante a viagem. O que eu gosto nesse modelo em particular é o controle de temperatura, que além de ter várias regulagens também é integrado ao punho, sendo bem fácil de operar e não atrapalhando os outros controles. Ainda que no punho de luz eu tentei ao máximo não deixar os controles muito distantes, de forma que eu pudesse manter a operação apenas com o polegar, como é feito nos controles originais. Debaixo da chave de seta eu instalei um botão de pisca-alerta, que quando ativado também tem uma luz indicadora no painel. E logo ao lado aqui do retrovisor, eu tenho um botão que aciona os meus faróis de neblina, com uma luz indicadora na cor verde, junto com uma antena corta-pipa, que é obrigatória em algumas regiões. Aqui no meio do crossbar está o meu suporte de celular. E apesar de eu ter gostado dessa posição, esse não é o lugar definitivo dele. A ideia é trazê-lo aqui para cima do painel, junto com o farol de milha presos aqui. Um suporte que eu estou tentando desenvolver junto com um colega meu. Por trás dessa carenagem aqui, eu tenho uma conexão 12V controlada pelo farol alto da moto, de forma que o acionamento desse farol de milha vai ser independente dos faróis de neblina que eu já tenho. Escondido aqui dentro dessa carenagem, eu tenho uma saída USB dupla da Motopower. Ela é bem protegida contra água, e na época foi a única opção que eu encontrei, que me permitia fazer a fixação sem ter que furar a carenagem ou prender mais nada no guidão que já estava ficando bem cheio. E toda essa parafernália elétrica só pode ser ativada no pós-chave e está instalada bem aqui. Esses dois porta-fusíveis alimentam esses dois relés com a energia da bateria. E o sinal de pós-chave para ativação dos relés é pego aqui, direto na caixa de fusíveis. E mais pra frente vai ter um vídeo mostrando como e porque eu fiz assim. E é isso aí. Eu acho que ainda tem algumas coisas que eu posso fazer, então fica de olho que à medida que eu for atualizando esse projeto, eu vou mostrar aqui pra vocês. E qualquer dúvida ou sugestão é só falar aqui nos comentários, beleza? Boa pilotagem pra vocês!